E olha, uma carreta tombou na BR-101 em Joinville, trouxe um grande, grande, grande fluxo de veículos parados por conta disso, porque a carga atravessou a mureta de proteção e atingiu outro veículo e deixou uma pessoa ferida. Nós estivemos lá durante a manhã e temos a reportagem. Vamos acompanhar. 48 toneladas de madeira era transportada pelo motorista que saiu de Tubarão com destino ao Maranhão, no Nordeste Brasileiro. Segundo ele, o engate quebrou e a carreta desprendeu do cavalo. A mureta que divide as pistas impediu que a carreta invadisse a pista contrária, mas não aconteceu o mesmo com a madeira. Ela caiu do veículo e atingiu esse caminhão, que iria descarregar alumínio em São Francisco do Sul. As imagens impressionam. O peso da madeira destruiu o veículo. A lataria da porta ficou amassada. Pedaços de madeira ficaram agarrados na frente do caminhão e deixou a ferragem retorcida. O pneu chegou a estourar e o veículo subiu na calçada que separa a pista principal da marginal. O motorista de 35 anos, segundo a Arteres, que é a concessionária que administra a rodovia, teve ferimentos leves e foi socorrido pelos bombeiros até um hospital. Por 30 minutos, aqueles motoristas que estavam aqui transitando pela BR-101 estão fora dos veículos aguardando a liberação da pista. A gente acompanha aqui, ó, impossível trafegar por aqui até que seja feita a retirada dessa madeira de pinos, que é a carga que estava naquela carreta. O que provocou a interdição total da rodovia sentido Florianópolis por horas. Enquanto isso, os motoristas que dirigiam sentido Curitiba enfrentavam lentidão. O acidente aconteceu logo nas primeiras horas da manhã, por volta das seis e meia, quando o fluxo de veículos é intenso nos dois sentidos da BR. Você viu ali como ficou a fila? Não sei se é reflexo ou não, viu? Mas nas primeiras horas da manhã, o que tinha de caminhões passando pela Marquês de Olinda, talvez passando por dentro da cidade, prejudicou também esse trecho, né? Que vem do norte até o sul. E os motoristas que precisam passar pelo local ainda precisam de paciência, viu? Nós vamos então agora, ao vivo, atualizar a situação. Kelly Borges, ela está lá na rodovia. Kelly, muito boa tarde. Você esteve acompanhando agora pela manhã, como a gente acabou de ver na reportagem. Já faz mais de cinco horas que o acidente aconteceu. E neste momento, como é que está a situação aí? Então, Sabrina, você comentou a respeito desse transporte aí, aliás, dessa transferência dos caminhões, também dos carros, para a região central aí da cidade, utilizando as vias de acesso, que seria a Otocardel, ou também a 15 de novembro. Inclusive, quando nós estávamos voltando aqui para o trecho onde aconteceu o acidente, esse trânsito continua acontecendo de forma intensa, inclusive com lentidão. Agora, aqui na rodovia, especificamente, a gente já consegue perceber a alteração que já aconteceu. Toda a madeira de pinos, que estava impedindo completamente a passagem pela rodovia, pela BR-101, no sentido sul, que é o sentido que vai para Florianópolis, ela foi agora toda colocada apenas na lateral da rodovia. Os cones ali continuam impedindo com que o motorista passe por esse lado de cada pista, mas o lado de lá, ele acabou de ser liberado. Assim como também, ó, a gente consegue perceber esse mesmo fluxo de veículos, também liberado, acontecendo no sentido contrário. Foi exatamente agora, viu, Sabrina? Quem estava indo aqui, sentido norte, também não podia passar pela pista principal, apenas pela marginal, e isso aconteceu há poucos minutos antes aí, enquanto você conversava com a gente, aliás, mostrando a reportagem, e conversava comigo. Ao meu lado aqui está o policial rodoviário federal, o Rafael Viaro, que fez todo o acompanhamento dos trabalhos aqui. Muito boa tarde para o senhor. Foi difícil fazer aqui o controle, né, por cinco horas aí, congestionado. Quando eu estive aqui de manhã, os caminhões estavam completamente parados. Filas aí que, segundo a Artéria, chegaram a 12 quilômetros de congestionamento. Muito boa tarde. Boa tarde. Desde o início da manhã, o acidente foi por volta das sete horas da manhã. É a pista sul, né, sentido Florianópolis, totalmente interditada por causa da carga. E a pista norte, que é sentido Curitiba, parcialmente interditada, porque o veículo se encontrava em faixa norte, né. Estamos desde o início da manhã tentando desobstruir as faixas. Há pouco tempo a gente desobstruiu totalmente a pista norte, mas a gente ainda precisa ficar com ela parcialmente fechada para fazer a retirada da carga que ainda se encontra na faixa sul. Existe uma expectativa, uma previsão para que realmente volte a fluir normalmente o trânsito aqui? É muito complicado a gente dar 100%, porque a gente precisa de recursos aqui no local. A gente está fechando agora o MUC para poder fazer a retirada da carga na faixa norte. Então a gente vai ocupar a faixa 1 no sentido norte para retirar a carga que se encontra na faixa sul. O senhor teve a possibilidade de conversar com o motorista, né, que teria aí perdido essa carreta e a provocou esse acidente aqui. Como é que foi o registro do boletim de ocorrência dessa situação hoje de manhã? É, o acidente ainda vai ser... O boletim ainda vai ser feito pela equipe anterior, né. A princípio aí seria ou um excesso de velocidade ou até um excesso de peso aí que ocasionou esse tombamento aí. Um acidente muito grave, né? Embora o motorista ferimenta os leves, mas a situação poderia ter sido pior, né? A situação, sem dúvida, poderia ter sido pior, porque parte da carga... A carga do sentido norte ocupou totalmente a faixa sentido sul, atingindo até mesmo um caminhão que vinha no sentido contrário. Se fosse uma moto, por exemplo, seria muito pior, né? Graças a Deus, o motorista não teve nenhum dano. Ele foi conduzido apenas pelo susto do acidente, né? Acabou acontecendo de curiosidade outras situações por causa desse congestionamento. Vocês conseguiram registrar outros pequenos acidentes ou não? Fluiu tudo normal? As pessoas respeitaram a velocidade? Acabou que não aconteceu umas batidinhas traseiras? Como é que foi a situação desse congestionamento? A gente teve aqui... O acidente está no KM41, né? Ali no 37, no 38, a gente teve uma colisão traseira, caminhão, caminhão. O motorista ficou... bateu bastante ali na cabine dele, mas também sem dano, né? Sem vítima, né? Ele chegou a ficar preso nas ferragens? Não, não chegou a ficar preso não, mas ficou bem... Prensado. É, prensado ali. Muitíssimo obrigada pelas informações. Um excelente dia de trabalho para o senhor, Sabrina. Então, as informações aí atualizadas, né? O fluxo está acontecendo parcialmente ainda, como ele comentou. Precisa fazer a retirada da madeira ainda para que aconteça realmente a fluidez do trânsito de forma normal aqui na BR-101. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Kelly. Ao vivo também o inspetor, que ele tocou em dois pontos importantes, né? Acidente, claro, mas excesso de velocidade, possível, ou então o excesso de carga, possível também. Claro que tudo é apurado. Mostramos há poucos dias aqui no BG, né? Fiscalização, inclusive, em relação a esse excesso de cargas em caminhões. Claro que tudo vai ser apurado. Mas neste momento, então, ficou alerta, viu? O trânsito até está fluindo, mas com muita lentidão. O trânsito até está fluindo,